No extremo almeio onde canto o sabiá, é agora tem nova escola, onde podemos estudar. Nosso céu tem mais estrela, nossa morte tem mais força, nossa morte tem mais força, nossa morte tem mais força, nossa morte tem mais vida, nossa vida tem mais força. Nossa escola é mais viva e as salas têm mais cores. Uma ótima direção e brilhantes professores. Santa Cruz é escola e o prefeito também é aqui. Santa Cruz é o povo e o prefeito mundinho.